Érico, queridão, professor, essa escalada do dólar te preocupa? Não porque é muito baseado em papo do governo. Ele continua com esse aumento da empresa no portfólio mais afetado negativamente a Azul. Muito obrigado novamente. Seria se você efetivamente tiver aquilo ali afetando o resultado da operação. Mas isso aí vai depender. É que nem a alta do petróleo. Ah, o petróleo vai destruir a Azul e blá blá blá. Algo momentâneo eu consigo lidar com um instrumento financeiro, algum atraso de compra, algum nível de negociação, de modo a não ter aquilo ali afetando de forma drástica a operação. Então, talvez, a que mais sofreria, se isso fosse uma questão mantida a longo prazo, sim, seria Azul. Mas aí depende de manter a longo prazo, depende de ter sustentabilidade nisso. Se eu tiver redução de juros americano, que está na portinha aí, eu começo a ter menos pressão sobre dólar e por aí vai. Então, assim, tem... A galera olha muito o movimento de um preço causado pela visão dos investidores, um delta de especulação, a fala do governo, mas aí é questão de curto prazo. A gente teve o... Tempos atrás era o petróleo. Ah, o petróleo vai afundar Azul. E aí o petróleo voltou normal e aí não afundou nada, certo? Então, assim, não estou preocupado com isso porque não é uma questão estrutural que está levando o dólar para cima. O dólar está indo para cima porque o governo está fazendo questão de provocar consistentemente com aquela questão de não vou manter o fiscal. E aí volta atrás. E aí provoca de novo. E aí volta atrás. E aí fala do Campos Neto. E aí volta atrás. Ah, é uma pentelhação. Certo? Mas não me preocupa. E acho que a gente está com redução de juros nos Estados Unidos. Vai ter menos ainda força, esse tipo de coisa. Então, não me preocupa. Outra coisa é essa. você tem ali a dinâmica de dólar somada à dinâmica de petróleo, certo? Então, quando você tem petróleo caindo aí por causa de expectativa de redução de demanda, especialmente com os números que vieram da China, você tem o equilíbrio entre as coisas, certo? Você tem o dólar subindo e aí o petróleo caindo. Então, assim, acaba tendo arrefecimento do dano que o dólar faria pela redução do petróleo. Então, assim, realmente não estou preocupado com isso, né? Eu acho que